Nós da Assembleia de Deus, liderados pela Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, que tem sede aqui em Belém do Pará, a Igreja Mãe da Assembleia de Deus que somos nós, nós nos unimos a um movimento com o governo federal, com as Forças Armadas do Brasil e com várias organizações humanitárias e igrejas, para tirar 3 mil famílias que estão vivendo nas ruas de Boa Vista e de Pacaraima, 3 mil famílias, em torno de 15 mil pessoas, e nós nos apresentamos em julho, e nós vamos começar com 106 famílias, vocês já vão ver acontecer aqui, com as primeiras famílias, nós temos aqui em Belém do Pará, 700 venezuelanos refugiados, a maioria venezuelanos, mas que nem sabe falar o espanhol direito, eles são indígenas da tribo Uaral, e estão aqui nos abrigos, qual vai ser o nosso trabalho? Receber a família, colocar dentro de uma morada simples, mas digna, dar alimento para ela, nos primeiros meses, e conseguir um trabalho para o pai da família, ou para a pessoa responsável pela família, logicamente que esse vai ser o nosso trabalho humanitário, social, mas nós somos igreja, e é muito provável que vamos receber algumas famílias, que já são evangélicas, entre os venezuelanos, mas a maioria, provavelmente não será evangélica, então ao lado do nosso trabalho humanitário, de amor, de coração, nós vamos semear a palavra de Deus no coração desta família, nós vamos orar a Deus, para que eles recebam a Jesus, e possam servir a Deus na igreja, e sejam discipulados, que essas famílias, bem cuidadas por nós, sabendo que foi Jesus que nos moveu para fazer isso, sejam treinados, e daqui uns anos, eu presumo que um ano, no máximo dois anos, com saudade dos seus parentes, e no seu país, tendo, voltando a ter comida, respeito, habitação, vão desejar voltar para a Venezuela, nós vamos ter aqui um congresso missionário, que vai enviar o maior número de missionários para um país do mundo, os próprios venezuelanos, que nós ganhamos para Jesus, que nós temos de comer, que nós abrigamos aqui em Belém, no Pará, e quando eles voltarem para lá, vocês vão imaginar, que mensagem eles vão ter para dizer, estava com fome, e me deram de comer, estava com sede, e me deram de beber, estava nas ruas, e me deram de morar, cuidaram de mim, e quando eles disserem lá, que foram os brasileiros, mas não foram só os outros brasileiros, os brasileiros, os brasileiros evangélicos, não só os evangélicos, os brasileiros da Assembleia de Deus, em Belém do Pará, e no Brasil, quando eles disserem isso, os venezuelanos estarão com o coração aberto, e a maior colheita missionária, que nós já vimos, vai acontecer, o desafio missionário, bateu na nossa porta, nós vamos mergulhar, nós não nos negaremos, e nós vamos preparar o maior batalhão de missionários, esperando que a Venezuela, e os países de fala espanhola, precisa de missionários, e nós teremos aqui a maior escola missionária, louvado seja Deus.